Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal, estamos no bairro Floresta, em frente ao residencial, parece uma charada aqui, um enigma aqui, világio del parco, mais fácil falar világio del parco, pessoal aqui em frente é esse espaço criativo, negócios criativos se encontram aqui no verso, a gente tem falado bastante sobre o verso, lá no meu Instagram, então te convido a acessar o nosso Instagram, olha só as casas lá em cima, hoje nós vamos mostrar um pouquinho aqui esse lado do bairro Floresta, aqui em frente tem mais uma chocolataria, chocolataria gramadense, e olha esse estilo aqui de casa, hoje o céu está azul, estamos em 8 graus Celsius, com sol, mais tarde vai fazer aquele frio gelado que você já conhece daqui do sul do Brasil, especificamente da Serra Gaúcha, Europa Brasileira, e aqui ainda tem algumas casas remanescentes, olha para cá, casa de madeira, olha que bacana, os galhos secos, as árvores podadas, e para cá, é o estacionamento da chocolataria, que aqui vem várias excursões, vem para cá, tem parquinho para as crianças, vou mostrar aqui do lado de fora a chocolataria gramadense, na verdade o nome da chocolataria é chocolate gramadense, tá pessoal, olha aqui, aqui ó, a gente publicou recentemente um vídeo no Carniel, bairro de várias chocolatarias, de fábricas de gramado, e olha aqui ó, chocolate gramadense, aí tem os ônibus de excursão, que param aqui, o pessoal do Uber também me indica aqui, ó, chocolate gramadense, chocolate, sorvete, cafeteria, tem esse espaço aqui na frente, bastante instagramável, né, se vocês quiserem que a gente grave lá dentro, comenta aqui também, para a gente saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e para a gente estar montando o canal de acordo com a preferência de vocês, né, como eu sempre falo aqui, já há um bom tempo, o canal não é meu, o canal é nosso, ó, confecções e presentes dela, aqui mais uma loja aqui, ó, um ateliê, aqui ó, tem essa, essas ilustrações de chocolates, olha aqui também, vamos mostrar aqui de perto, ó, olha essa árvore, essas folhas ainda remanescentes aqui, ó, a gente tem visto bastante árvore já com os galhos secos, aqui é a rua Luiz Praça, ó, Luiz Praça, pra cá, e pra cá, ó, vamos pegar a cola aqui, pessoal, rua Prefeito Weber, é WF Weber, não sei o que é W e o que é F, vocês vão estar vendo aqui agora. Com esse céu azul, a gente tá mostrando aqui, esse bairro, daqui do bairro Floresta, fazendo conexão lá com o bairro Mato Queimado, que é pra lá, que tem ali o residencial Bosque, o condomínio Bosque, mais uma pizzaria aqui, ó, vamos atravessar aqui a rua, pra mostrar um pouco esse lado de cá, que é um parque, é um parquinho grande, né, é um grande parquinho aqui, ó, tem local ali pra jogar futebol, um vôlei também, aqui é a academia, ó, tudo pintado, ó, tudo bonitinho, mais um parquinho pra cá, olha aqui, ó, aqui aparentemente é um lago, ó, não é lago não, porque ontem choveu bastante, e agora amanheceu com esse sol e frio, aqui o inverno daqui tem um sol cinematográfico, né, quando faz um sol mais quente é quando vai a temperatura acima de 10 graus, como a gente tá na temperatura de 8 graus, é esse sol cinematográfico, porque tá mais frio pra um tempo aberto, ó, esse céu azul sem nuvem nenhuma, como a gente tava mostrando, ó, chocolate gramadense, essa fábrica aqui, e a loja, alguns quero-quero aqui, ó, também, todo gramado tem que ter quero-quero, né, nome de cidade chamada Gramado, lógico que tem que ter quero-quero, né, ali também tem outro, ó, aqui tá a quadra de vôlei, o céu aberto, aqui tem mais vôlei, ali é um futebol, salva pros colorados, fui no estádio do Beira Rio, e foi o roubado, né, caramba, o juiz não deu pênalti pro Flamengo, e deu pênalti, que não foi pênalti pros caras, a gente ia fazer 2x2, de repente podia até virar, Flamengo começou o segundo tempo melhor, mas depois acabou que igualou, mas futebol é sempre assim, né, olha aqui o gatinho que bonitinho, vou mostrar aí, tudo malhado, levou um susto, aqui tinha um imóvel vendendo, pessoal, deixa eu ver se eu acho, aqui tem várias casas, ó, as casas daqui do bairro Predominância, é de residência, o bairro Floresta, tá, pessoal, ali na principal, na Tristão de Oliveira, ali tem a fábrica da Floribau também, mais pro alto, mas pra cá é predominância, ó, o nosso amigo Rottweiler ali, ó, de roupa e tudo, um salve pro Thanos, dos irmãos pra cachorro, o irmão do Grutz, que estão aqui agora morando em Gramado, salve meus amigos Felipe e Tatiana, em breve vão estar aparecendo mais aqui no canal, né, gente, olha só, essa casa aqui tá vendendo, entra em contato aí com a Realiza, com o Mário Imóveis, de forma que ficou sabendo por meio do Jonatas de Sá, pra poder ajudar a gente na divulgação, e a gente continuar mostrando Gramado funcionando e acontecendo aí pra vocês, né. Olha aqui, ó, bairro bem tranquilo, bairro Floresta, ali tem um postão, também posto de saúde ali, ali que eu tomei minha segunda dose da vacina, e aqui tem bastante laranjeira, galera, olha aqui, ó, carregada, olha ali, pra lá tem mais casas, ó, pra lá. Pessoal, pra vocês se localizarem, vindo pra cá, assim, ó, descendo pra lá, é o centro da cidade, tá, o bairro Floresta é bem colado com o centro da cidade. Floricultura aqui, ó. E o bairro Piratini também é a Baixada de Gramado, né. Olha aqui que bonita essa loja, parte da frente. Ra...reira. Razeira. Acho que é razeira, né. Flores e decorações, ó. Pessoal, obrigado aí pela companhia, obrigado pela sua amizade, obrigado por estarem aqui com a gente já há um bom tempo, né, hoje a gente tá indo ali pra feirinha no Verso, que é o arroba deles, é tá no Verso, pra vocês conhecerem um pouco mais o trabalho deles, e a gente tá desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo o nosso Mundo Gramado Podcast, que vocês já devem estar acompanhando lá, né, já estamos no... estamos indo pro oitavo episódio do Mundo Gramado Podcast. Se você ainda não tá seguindo lá, segue lá no Mundo.gramado, se inscreve também no Mundo Gramado Podcast e cortes Mundo Gramado. Tá bom, pessoal? Agradecer aí pela presença de vocês, vocês estarem aqui com a gente, deixa nos comentários o que vocês querem que a gente mostre. A gente vai fazer entrevista com dois professores aqui, um casal de professores aqui de Gramado, pra falar sobre a educação de Gramado, falar sobre faculdade, sobre o curso, né, curso profissionalizante também, ali no Senac Gramado. E a gente tá mostrando pra vocês as indicações também, né, vamos mostrar mais bairros, como a gente iniciou o canal, e vamos mostrar também mais essa vibe gaúcha, né, como é que é a cultura gaúcha aqui em Gramado, também ali em Canela, né, eu prometi pra vocês que eu ia gravar mais Canela. Obrigado aí pela sua presença, obrigado por estarem com a gente. Tá aqui, ó. Desde 1982, a Chocolate Gramadense funciona, o site deles é chocolategramadense.com.br. Se inscreva no canal, deixa seu like também, segue a gente lá no Instagram, arroba johnnynunes, e também no mundo.gramado. Se vocês quiserem que a gente mostre lá dentro do verso, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai ficar sabendo o que vocês querem, né, que a gente mostre. E aí, se vocês quiserem, nos próximos vídeos a gente mostra lá dentro como é que funciona, fazer uma entrevista com o pessoal lá do verso, e já aí mandar um salto também pra galera do verso, que a gente já tem conversado bastante. Então é isso, galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.